E aí pessoal, beleza? Cara, no vídeo de hoje eu vou falar dos 10 líderes de ginásio mais difíceis de enfrentar, pelo menos os que eu tive dificuldade, ok? Mas antes, cara, deixa o like aí no vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, faz todas as palas aí pra gente ser recomendado, beleza? Então bora! Décimo lugar, Crash Awake no Pokémon Platinum. E sim, mano, ele é o primeiro da lista, porque o Bora, o time dele seja todo aquático, ele tem um time até que bem interessante, ele tem um Gyarados que incomoda muito. A partir da quarta geração, começou a ter aquela divisão entre golpes físico e special, e o Gyarados começou a ter o Waterfall Stab, e isso incomoda muito. Sem falar também que ele também tem um Quagsire, e a sequência dos dois é muito chata, se você tentar dar um Thunderbolt, ele troca o Quagsire, enfim, já viu o que que acontece. Nuno lugar, Clay, Pokémon Black and White. Sim, mano, o Clay. O Clay pode ser bem chato. Sendo sincero, nas minhas jogatinas, eu não tive problema com os dois primeiros Pokémons dele, mas o Scudrill sim. O Scudrill incomoda, porque ele possui Home Claws, e cara, se ele aumenta o ataque dele, isso pode ser bem preocupante, e ele pode acabar te derrotando facilmente. Em oitavo lugar, Misty do Pokémon FireRed. É, mano, a Misty, pra mim, ela tem um dos Pokémons mais da hora que tem, que é a Starmie. Eu lembro uma vez que no Pokémon Stadium eu fiz uma Starmie com Thunderbolt, Surf, Ice Beam e Psychic, e o Emerald usou um no mangá também, isso é uma coisa muito massa. A Starmie da Misty não tem todos esses walks, mas ela ainda assim é muito irritante, porque ela tem Recover. Pois é, cara, ela além de ser rápida e ter uma boa especial ataque, ela consegue se curar, e isso é bem, bem chato. Isso quando o Waterpools não nos deixa confusos, não é mesmo? Em sétimo lugar, Morty e Pokémon SoulSilver. Cara, são raras as vezes que eu não apanho uma vez pro Morty, eu acho que eu quase sempre perco pra ele uma vez. Porque ele tem um Gengar, cara, e Gengar é um Pokémon muito, muito rápido. E quando o Morty dá Hypnosis, parece que a eficácia aumenta em 95%, cara. Porque eu quase não acerto o Hypnosis, mas... Uau, o Gengar do Morty acerta várias e várias vezes. E isso é bem, bem chato. Sexto lugar, o Watson no Pokémon Emerald. Ele tem quatro Pokémons, até que é bastante, mas os dois mesmo que incomodam é o Magneton e o Manetrick. E, cara, o Magneton, se você não acabar com ele logo, ele pode ser bem chato dando Thunder Wave e Supersonic. Porque, cara, aí você fica paralisado ou confuso e aí já viu. E quando você consegue até derrotar o Magneton, vem o Manetrick e dá um Shock Wave e acaba com tudo. Quinto lugar, Eleza, do Pokémon Black and White. Cara, embora a Eleza tenha uma ginásia que eu acho mais divertida, a luta contra ela não é nada divertida. Pelo menos não pra mim. Ela tem dois Emolga e um Zebstriker. E pra mim, todos os Pokémons dela são fortes. Por quê? Porque todos eles têm Volt Switch, que é um golpe que ela dá o dano e aí troca. E aí, cara, tu recebe dano de um, mas ataca o outro e isso causa uma confusão muito louca. E se você tentar usar um Pokémon de grama contra o Zebstriker, pode tirar seu camarinho da chuva. Porque o Zebstriker tem o golpe Flame Charge e você vai acabar queimando. Quarto lugar, Claire, Pokémon Gold, Silver e Crystal. Cara, acho que a Claire foi uma das líderes de Nasi que mais me deu trabalho em toda a minha jogatina de Pokémon. Porque ela não tem muitas fraquezas. O Dragonair em si, pra mim, ele tem uma boa especial defesa. Ou eu sempre chego com um Pokémon que não é de gelo, dando golpe de gelo, perdendo o Stab. E aí, eu vou lá e levo o Thunder Wave. E eu começo a ficar paralisado, ela começa a me atacar. Isso quando os Dragonair dela não dão golpes especiais. Enfim. E sem falar, claro, da Kindra, né? Que a Kindra, a única fraqueza dela é dragão, cara. E eu não uso muito Pokémon Dragão, então quando vem o Pokémon Dragão, eu às vezes levo uma surra. Eu confesso. E terceiro lugar, Whitney, Pokémon Gold, Silver e Crystal. Sim, eu sabia que vocês já estavam esperando por ela. Até porque quase nada é mais irritante do que a vaca da Whitney. É sério, esse bicho tem bastante defesa, ele dá Stomp, que te deixa flinched. Ele também, ao mesmo tempo, dá Attraction, então fica apaixonado. E aí, no turno que tu fica apaixonado e no outro que tu fica flinched, ela se cura. E aí fica muito difícil derrotar. E quando você vê, você já levou um rollout super efetivo na cara. Segundo lugar, Tate e Lisa Pokémon Emerald. Cara, se eu pudesse falar um dos lugares que eu mais fico tempo nos meus desafios Pokémon é na Tate e a Lisa. Por quê, cara? Porque, primeiro, é uma batalha dupla. Sim, isso deixa as coisas um pouco mais difíceis. Porque eles acabam cooperando um com o outro. Percebe? Porque tem três Pokémon que são fracos contra a água. Porém, ela, como usado, tem o Sunny Day. Ou seja, se a gente quisesse dar Surf pra acertar os dois, o dano reduz pela metade. O que é bem chato. Além disso, o Claydol vai lá e dá Light Screen. Às vezes o Zato vai lá e dá Calm Mind. Então a gente não consegue tirar muito dano. Fora isso, o Zato ainda dá Confuse Ray. E talvez a gente até derrote o Zato, mas vem o Solrock dando Flamethrower. Que tá com um dano aumentado por causa do Sunny Day. E o Claydol pode ter dado Earthquake. É bem chato. Mas, pra mim, o ginásio mais difícil de todos é o da Lenora. Se você pegou o Tepig, você deve estar pensando, mas eu acho fácil. Sim, porque o Tepig tem vantagem. Mas se você pegou o Washawatt ou o Nive, cuidado. Provavelmente, em pouco tempo, você vai ter um problema. Por quê? Porque ela tem dois Pokémons. O Harder, que é a forma evoluída do Lillipa. E quando esse bicho dá um Takedown, sai de perto porque machuca. E também tem o Watchhawk. E ele tem um golpe interessante, cujo nome é Retaliate. Que significa retalhar. E pode crer, mano, que a gente se sente retalhado. Porque o que acontece? A gente derrota o Harder e o Retaliate. Ele faça o que dobre o dano do golpe. Se, no turno anterior, um Pokémon Teutinho faleceu. Ou seja, a gente tem um trabalho enorme pra derrotar o Harder. Pra depois chegar o Watchhawk e falar Retaliate. E boa sorte em resistir a um Retaliate Stabby do Watchhawk. Não é nada fácil. Mas, enfim, pessoal. É isso. Esses são os ginásios que eu considero os mais difíceis. Talvez faltou algum aí que eu não falei. Outros que vocês devem estar pensando. Tipo, a Sabrina. Não sei. Mas eu estou falando agora, sim. Teve outros ginásios que eu tive mais problemas quando era criança. Que hoje eu não considero tão difíceis assim. Mas tem uns que até hoje eu pena pra conseguir vencer. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhem com os amigos de vocês. Porque, pra falar, olha só, viu? Eu disse que o ginásio do Crash Awek era difícil. Não sei, mano. Vocês são livres. Mas me ajudem aí, cara. Vamos chegar nas nossas metas. Beleza? É isso. Valeu. Falou. Que a paz. Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É nóis. Tchau.